Gente, vamos começar mais um vídeo do programa Inspiração para Viver Melhor. Mas antes, para tudo o que está fazendo e já deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Valeu, gente! Epa! Dicas para acordar com bom humor. Concordamos que quase ninguém gosta de acordar cedo. Mas existem dois tipos de pessoas. As que se levantam com ótimo humor e aquelas que viram verdadeiros monstros quando toca o despertador. E se você pertence ao último grupo, os monstros da manhã, preste atenção em algumas dicas para melhorar o seu estado de ânimo. Primeiro, relaxe antes de dormir. Quando a rotina do dia foi estressante, o ideal é relaxar antes de deitar. E não se jogar na cama de qualquer jeito. Não planeje as tarefas para o dia seguinte antes de dormir. Porque esse hábito traz ansiedade e preocupação. O ideal é organizar tudo com calma até três horas antes de ir para a cama. Segundo, lá vai. Dedique-se ao sono. Quem dorme pouco tem a tendência de continuar cansado o dia inteiro. Aí, meu filho, o mau humor será inevitável. Terceiro, o temido despertador. Que barulhinho chato, né? A escolha da música que você vai despertar faz toda a diferença. Experimente colocar, espalhar amor, para você ver se não acorda alegrinho e bem disposto. Ao ouvir o toque do despertador, reúna toda a sua coragem para sair debaixo das cobertas, dar aquela mocejada gostosa. Espreguice o corpo, alongue os músculos, tome um banho relaxante. Os amigos agradecerão. Quarto, arrume tempo para tomar café da manhã. A fome também atrai mau humor, você sabia? Por isso, jamais deixe de tomar um café da manhã caprichado. Quinto, se você quer sorrir para o dia que está começando, eu, com fome, tenho um grande mau humor. Quinto, faça a sua parte. Você é capaz de viver os seus dias com qualidade de vida e bom humor. Para isso, basta dar o primeiro passo e não esqueça de desejar um bom dia para todos que cruzarem o seu caminho. Mais um conselho, faça uma oração de manhã, reze, agradeça a Deus, se conecte com a energia vital de tudo, Deus. E você, conhece mais alguma dica para acordar com o moren alta? Partilhe conosco. Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um girassol nos comentários e me ajude a espalhar essa mensagem pelo WhatsApp. Compartilhe, passa para frente e sejamos mensageiros das boas novas. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí